A semana começou com uma notícia nada boa para os motoristas, o aumento no preço da gasolina. Em menos de 60 dias foram dois reajustes. Em média o preço do litro subiu 20 centavos no Acre. No interior ultrapassa os 4 reais. 3 reais e 93 centavos. Esse é o preço que este posto de combustível, situado no bairro Tropical, vai vender o litro da gasolina comum a partir de hoje. O reajuste faz parte da tributação sobre os combustíveis, publicado no Diário Oficial da União da semana passada, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, que entrou em vigor no primeiro dia de fevereiro. Em Rio Branco, alguns postos ainda não repassaram esse novo preço para as bombas. Na gasolina comum, o preço médio até o mês passado era de 3 reais e 43 centavos na capital. Esse é o segundo aumento em menos de três meses. Para Cleusimar Rodrigues, que é autônomo e precisa trabalhar com seu veículo todos os dias, agora o lucro do trabalho será reduzido. O jeito é tentar economizar. Já o motorista Raimundo Paiva foi mais além. Para ele, esse novo preço vai se transformar em uma cadeia de aumentos em outros produtos. A gente vai pagar mais caro, as coisas vão aumentar, o preço dos alimentos, os fretes vão custar mais caro. Então vai sobrar para o bolso do consumidor, né? A gente que é um assalariado, aí pesa para o bolso da gente. Raimundo gasta cerca de mil reais por mês de óleo diesel. Hoje, o litro desse combustível comum custa 3 reais e 10 centavos. O novo preço ainda não foi repassado para as bombas. O Sindicato dos Revendedores dos Combustíveis no Acre já está em conversa com os donos dos postos para saber o preço que vai ficar cada bandeira. A expectativa é que esse valor real seja divulgado amanhã. O sindicato informou também que alguns postos ainda não compraram os combustíveis com esses valores reajustados e, por isso, ainda não sabem quanto será a média de preço. Neste outro posto da capital, no bairro Aviário, a gasolina custava 3 reais e 39 centavos até sábado. Desde domingo, subiu 34 centavos e agora custa 3 reais e 73. No interior do estado, o cenário é o mesmo. Em dois postos de Cruzeiro do Sul, o preço chegou a 4 reais. Em outros, continua os 3,80 de antes. Para os motoristas do Vale do Juruá, a situação é revoltante. Vai ficar muito mais difícil, né? A gasolina sobe e o salário continua do mesmo jeito. Então, muito complicado. A gente vai sofrer mais um pouquinho, vamos ter que cortar outros gastos para conseguir abastecer o carro e fazer o nosso percurso de trabalho diário. Em Brasileia e Epitácio-Holândia, o litro da gasolina comum subiu 23 centavos. Nas placas dos postos, já está estampado um valor diferente. Sem contar no aumento da gasolina aditivada e do óleo diesel. Quem utiliza o transporte todos os dias ficou impressionado com mais um reajuste no início do ano. É uma infração que não tem quem aguenta, não. Isso aí vai que o governo parece acabar com o povo brasileiro. É prejuízo, ninguém pode trabalhar. Eu avalio que é para tirar a gente mesmo do trabalho. Nossa equipe procurou a gerente do posto de combustíveis mostrado no início da reportagem para saber o motivo de um aumento além do previsto, de 50 centavos por litro. Mas ninguém quis se pronunciar sobre o caso. Música 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 Música